Essa aula é uma aula bem simples, bem fácil, porque ela trabalha com primeiras transformações e as classificações de sistemas e depois as principais técnicas de separação de misturas, que é algo que o Enem nunca deixou de cobrar, a URGS nunca deixou de cobrar, e são coisas que às vezes, em virtude de não termos aquele saber da prática, não vivermos dentro de um laboratório, não sermos químicos, a gente às vezes fica um pouquinho inseguro. Então eu vou começar aqui devagarinho falando para ti sobre o que é um fenômeno, que você encontra aqui na página de número 8. É interessante salientar que fenômenos são transformações. O que são fenômenos? São transformações, e essa palavra é muito importante, é sempre interessante associar a palavra fenômeno a transformação ou mudança, vai te ajudar muito a esclarecer questões que talvez te deixem certas dúvidas. São transformações que a matéria pode sofrer. Que a matéria pode sofrer. Que é a matéria pode sofrer. Não é? Matéria pode sofrer. Pode vir a sofrer. Ok? Então são tipos ou naturezas diferentes de transformações ou mudanças que a gente pode fazer com os sólidos, os líquidos, os gases e tal. E isso tem que ser classificado, porque a própria pergunta bastante sobre quais são essas naturezas. Pode? Agora vai. Sofrer. Fechou. A primeira forma ou tipo de transformação que a matéria pode sofrer é uma forma mais amena, mais simples, que a gente chama de fenômenos ou transformações físicas. E é interessante salientar aqui que existem alguns recursos que vão te ajudar a ter mais convicção ao marcar um fenômeno físico, né? Como vocês podem encontrar aqui nesse videozinho que eu até botei no grupo, que é um vídeo bem interessante, de um fenômeno físico, ok? Deixa eu colocar aqui pra ti. Fechou? Tá aqui, ó. Que é o ponto triplo do nitrogênio, que é muito legal de ver se de passagem. Porque é uma coisa que não é muito comum, né? Então você tem aqui, ó, nitrogênio. Tá aqui o nitrogênio dentro do cilindro. Ele é colocado dentro de um frasquinho com uma campâmula de vácuo, uma bomba de vácuo. E a temperatura dele é super baixa. Então vocês vão ver aqui uma variação de pressão e de temperatura, até que naquele gráfico do diagrama de fases, a gente chega exatamente no ponto triplo, que é aquele ponto onde os três estados físicos acabam se conectando. Então você vê, ó, o nitrogênio cai aqui no recipiente, vai cair, tá gasoso aqui, né, vapor, e aqui ele vai começar a cair líquido, observa bem. Então o que você tem aqui nesse vídeo? Você tem nitrogênio gasoso, tá vendo? Que é o normal, o que a gente tem aqui, 80%. Você tem nitrogênio líquido, que ele tá derramando ali, nitrogênio líquido, tá vendo? E conforme ele vai alterando aqui a pressão, ó, vai colocar a bomba, botou a bomba, e vai começar a alterar a pressão. Então tu vê o nitrogênio ebulindo ali, tá vendo? Borbulhando. Líquido, vapor. Só que presta atenção, logo, logo, ele começa também a congelar. Ele começa a se solidificar, ó, congelou. Tá vendo? Sólido, ferveu de novo, líquido, vapor, sólido, líquido, vapor. Ou seja, as três fases coexistem. E esse é o ponto triplo do nitrogênio. Então você vai ter aqui, ó, nitrogênio, que é a mesma substância, em três fases diferentes. Isso é muito importante porque a substância não deixou de ser a mesma. Tá ali o ponto triplo. Qualquer parte desse gráfico, nessa região, o estado é sólido, qualquer parte aqui dentro é líquido, e aqui é vapor. E nas linhas, são as linhas fronteiriças entre os estados. Qualquer ponto nessa linha vai indicar a transferência ou transição do sólido pro líquido. Por exemplo, a uma atmosfera e essa temperatura, nesse ponto, ó, vamos juntar aqui as linhas, nesse ponto, o nitrogênio tá transitando de sólido pra líquido, né? E ali no vídeo ele conseguiu atingir o ponto triplo do nitrogênio, abaixando a pressão até 0, 14 atm, super baixa a pressão, e uma temperatura muito baixa também. Foi o que ele fez pra atingir os três estados. Mas observem, não deixou de ser nitrogênio. E outra coisa, o nitrogênio ele foi e voltou, ele ficou sólido, ficou líquido, ficou gasoso, como tu tá enxergando agora aí, tá vendo? Então, o que que tu pode tirar de conclusão? Então, é reversível. Fenômenos físicos são reversíveis, ok? Às vezes a reversibilidade não é tão fácil, mas ocorre. Que nem a menina falou, ah, mas é reversível, mas se eu rasgar um papel, o papel não volta. Claro que volta, papel reciclável, é assim que funciona. Ah, mas se eu jogar a garrafa no chão e quebrar, ela não volta. Claro que volta, o vidro ele é assim, ele é reciclável, você joga ele dentro de um caldeirão, ele derrete, depois eles fazem de novo na mesma forma. Então, esse é o processo de reversibilidade. E outra coisa, nos fenômenos físicos, tu nunca vai ter alteração da substância. Ó, não altera ou alteram a substância. Não alteram a substância. Ó, foi nitrogênio, 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 que nem o gráfico do diagrama de fases mostra. Ele só abaixou a pressão até aqui o ponto triplo e botou na temperatura do ponto triplo, como tu tá enxergando aqui no quadro agora. Olha ali, ó. Ele abaixou e aí chegou bem na linha aqui do ponto triplo, onde ele conseguiu, ó, bem aqui como a flechinha tá mostrando, nesse ponto ele tem os três estados. Então, era a mesma substância. Portanto, fenômenos físicos não alteram a substância. Substância, ok? Isso é bastante importante. Outra coisa, sobre os fenômenos físicos, bom, enfim, são os mais simples, são os métodos comuns ou simples de separação. Agora, depois dos fenômenos físicos, a gente tem fenômenos um pouco mais complexos, que são os fenômenos químicos. Estes, sim, geram mais mudança, digamos assim, fazem mais estrago, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um fenômeno químico, muito simples, bem interessante, diga-se passagem, que é esse aqui, ó. Dica de sobrevivência. Se você for lá, sei lá, pra sobreviver, vou pro Largados e Pelados, o que você quer levar? Eu quero levar uma pilha. Combine com o seu parceiro de levar um bombril. Meu Deus, o que eu vou fazer com uma pilha e um bombril num programa de sobrevivência? Quer ver, querida? Eu vou te mostrar. Tá vendo ali? Tu faz uma fogueira. Fácil, fácil. Por quê? Porque a pilha, ela conduz eletricidade, querido. E se ela conduz eletricidade, o ferro é um ótimo condutor. Então, quando você bota a pilha no metal, o metal começa a conduzir eletricidade, só que como ele tá de forma disforme, há uma resistência muito grande na passagem da corrente elétrica, o que esquenta muito o metal, fazendo com que o oxigênio do ar bata no ferro com tanta violência que queima o ferro. Tá vendo? Isso é um fenômeno químico. Ó, tá vendo? Eu vou te pedir um favor, Pedro. Tu poderia fazer com que esse meu bombril aqui, ele ficasse exatamente igual como ele tava antes? Faz pra mim. Por que que tu não consegue, querido? Ele é reversível? Não. Fenômenos químicos são irreversíveis, ok? Então, vou colocar aqui pra ti. Ó, eles são irreversíveis. Tu fez, não tem volta. Ok, quem estudou um pouquinho mais já a química, conhece os sistemas fechados... Ah, desculpa. Perdão. Conhece os sistemas fechados, nos quais a gente vai ter, por exemplo, reversibilidade. Mas isso é uma situação pontual, né? Onde as equações atingem equilíbrio. Grande parte das reações da química, grande maioria, é uma grande maioria de reações irreversíveis. Outra coisa, a mudança da substância. E a substância muda mesmo. E uma forma de ver a mudança de substância, eu vou te pedir pra passar aqui e dar uma olhadinha. Presta atenção na mudança de cor, tá vendo? Pode passar, querida, por favor. E olha como é engraçado como a gente, às vezes, não dá muita importância pra coisas que caem. E todo mundo se estrepa nessas questões, se dá mal. A massa aumentou ou diminuiu? A massa do bombril aumentou ou diminuiu? Fica uma pergunta super barbada, né? A PUC já fez, o Enem já fez em outros momentos. Sabe qual é a resposta? Aumentou. Viu só? E aí, tipo, tu te preocupa em estudar coisas que são mais difíceis, às vezes, e esquece das fáceis. Não são as difíceis que garantem a tua boa média e a tua vaga. São as fáceis. Sabe por que a massa aumentou? Pergunta. Essa coisa que fica em cima com uma cor diferente, qual é o estado físico dela? Essa parte que queimou ali. Só do líquido ou gasoso. Ah, então o teu produto foi sólido, entendeu? Olha o que aconteceu aqui nesse fenômeno químico. Vou te mostrar. O ferro, que era sólido, ele se esquentou e encontrou o oxigênio do ar. Assim que é gasoso. Então, quando ele queimou, ele incorporou o oxigênio do ar, formando o óxido de ferro sólido. Então, o que antes era sólido e tinha apenas um ferro, agora é sólido e tem, além de um ferro, um oxigênio. O ferro do bombril, ele puxou o oxigênio pra si. E se ele puxou o oxigênio pra si, ele puxou mais matéria, mais matéria, mais massa. Cuidem isso. Essa questão é um clássico das provas de química. E eu cito isso porque eu postei um artigo no grupo falando sobre o quilo. Ah, não lembro se eu postei. Postei? Obrigado. Não lembro se eu cheguei a postar. Mas é um artigo falando sobre a mudança do quilo. Caiu ano passado em poucas provas, eu acho que vai cair em muitas provas esse ano. Eles vão perguntar por que o quilo mudou. Eu nem sei do que você está falando. Eu vou te mostrar, queridos. Vocês sabem o que é um quilo? É isso aqui, esse é um quilo. Me disseram, professor, uma banda? Eu nem sabia, mas não, a resposta é não. Isso é um quilo. Era, na verdade. Esse é o quilo. Muito prazer. É um cilindrinho de 39 milímetros por 39. Isso era um quilo. Só que como ele começou a absorver o oxigênio e a massa aumentou, tecnicamente estávamos mais gordinhos do que deveríamos estar. Então já estava gerando alteração de peso, de massa, em medidas que, enfim, são do sistema internacional. Por isso o sistema internacional trocou o quilo. Ele não existe mais agora dessa forma. Ele é uma constante matemática. E detalhe, caiu na UFSC e vai cair nas outras provas. Eles vão te perguntar, por que houve a necessidade de trocar o quilo? Ah, porque ele oxidou e perdeu massa. Errou a questão barbada. Não perdeu massa, querido. Ao absorver o oxigênio, ele formou óxido de platina irídio, que é sólido. Ou seja, ele ganhou massa. Ele pesa mais. Entendeu? Isso é muito, muito importante. Tudo bem? Tá, o que mais tem pra me mostrar? Fenômenos físicos, pá? Não, querida. Isso é especificamente nessa reação. Porque assim, quando tu tem, por exemplo, produto gasoso, aí a massa diminui, porque o gás vai embora e leva a matéria consigo. Agora, quando o teu produto, ele é, por exemplo... Calma, vai dar tudo certo. Quando o teu produto, ele é, por exemplo, sólido, então vai aumentar a massa, porque os reagentes se incorporam e formam um novo sólido, como a gente tá enxergando ali. Tudo bem? Bom, o que que tu tá mostrando? Eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem legal, que é o magnésio. Não sei se alguém já viu o magnésio. Ele vai passar pra vocês agora. Olha, eu vou queimar magnésio porque é uma reação bem bonita, assim, e muita gente cobra nas provas. Muitas provas trabalham com a queima do magnésio. Então vocês precisam ver. Inclusive, a URGS já trabalhou, a gente vai ver isso agora na prática. Eu vou colocar só um pouquinho, tá, pessoal? Porque ele faz bastante estrago. Ó, querido, tu poderia passar assim, pessoal? Olhem bem a forma do magnésio, que como não é uma coisa muito, muito comum, a gente não tá tão aptuado, a gente não trabalha com magnésio todo dia, é legal que vocês olhem pra ele, ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a queima do magnésio. É um processo bem bonito. Tá sendo filmado, a aula tá sendo gravada, querido. Então se dá uma tragédia, a gente já sabe o que vai acontecer. Olha que legal, ó. Eu vou fazer bem pouquinho, tá? Ó. Vocês já viram aqueles fogos que é, tá vendo? Reconhecendo os fogos? Olha que bonito ali, ó. Tá vendo? Então esse aqui é o magnésio. Eu queria que vocês olhassem agora, eu vou passar ele aqui pra ti, assim já tá bom. Pronto. Ok? O professor é um profissional, calma, pessoal. Sou um profissional treinado, capaz pra fazer esse tipo de coisa. Olha que bonito ali, tá vendo? Ele ainda tá ao rubro. Esse aqui era o antigo flash das máquinas. Se tu ficar olhando bastante, tu vai ficar meio cego. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar. Não, é pra olhar. Tô brincando, pode olhar assim. Tá? Eu não vou passar pra vocês pegarem ele na mão, obviamente porque tá muito quente, então tu vai ter uma queimadura de terceiro grau. Não é o intuito da aula, né? Queimar os alunos, e sim desenvolver o aprendizado. Mas eu preciso dos teus olhinhos e da tua observação agora. Tu viu a cor do magnésio que passou na tua mão? Cinza metálico. Tu consegue ver a cor que tá ali? Ó, querida. Dá pra ver ali? É a mesma cor? É exatamente igual? Muda a cor, né? Esse é um clássico, típico fator de reação química, mudança de cor. Mudanças de cores normalmente estão atreladas a reações químicas. Então se tiver na dúvida, e a questão propuser pra ti uma mudança de cor, sinta-se seguro em marcar reação química, porque nas reações químicas isso acontece. E ficou meio branquinho, vocês concordam comigo que ficou um pouco branco ali? Vocês prestaram atenção? Então tá, vou mostrar pra ti agora porque que eu tô te incomodando com a cor e tal, essas coisas que até então parecem ser muito irrelevantes. Mas tem uma proposição, tem um intuito. Bom, antes de chegar na questão, eu gostaria de fazer com vocês a última observação, que é obviamente a mais, como eu posso te dizer, simples, a mais óbvia, que é substâncias se alteram nos processos químicos. Então sim, um sim muito grande pra você, vírgula, alteram as substâncias. Se antes era uma coisa, depois não é mais. Então, alteram a substância. Substância. Deixa eu colocar aqui nos plural, nos plural, é ótimo. Olha que coisa horrível. No plural, agora fechou. Alteram as substâncias, ok? Queridos, por que eu tô incomodando vocês pra com isso? Porque nem sempre é tão simples assim de identificar. Eu vou convidá-los agora a fazer comigo algumas questões sobre isso. sobre o que é uma transformação química e o que é uma transformação física, ok? Gostaria de fazer contigo uma das questões mais bonitas que tem a meu ver, que é a questão 41. A questão 41, que tá na página 25, é um clássico. Prontinho. Tudo bem? Vou lê-la com vocês calmamente pra introduzir a questão. Diz assim, questão 41. As amostras de três substâncias foram testadas a fim de testar o seu comportamento. Ok? Ao serem aquecidas. As observações constam no quadro abaixo. Aí tu tem a substância 1, 2, 3. Aspectos de temperatura ambiente. Preste atenção nesse detalhe. Sólido cinza metálico. Parecido com algo que passou pela tua mão recentemente. Aquecimentos. E o maçarico pra esquentar. Emissão de luz branca intensa. Parecido com algo que eu te mostrei. Já sabe que é a queima do magnésio. Não precisa nem continuar lendo em algum outro evento ou questão. Aspecto depois. Pó branco com propriedades físicas diferentes. Ah, isso é muito importante. Circula pra mim ali, por gentileza, a palavra diferente. Se a propriedade física é diferente da inicial, é porque não é a mesma coisa. Substâncias puras têm propriedades físicas iguais, características, constantes. Só a água ferve em 100. Só a água congela em zero. Ninguém mais. Então, se as propriedades mudaram, é porque deixou de ser água, por exemplo. Então, aqui você já sabe que a primeira transformação foi uma transformação química. E se for uma transformação química, não pode ser fusão, porque fusão é derretimento. E derretimento é um processo físico, não um processo químico. Se eu derretir, eu congelo de novo a água, querido. Então, não é um processo químico a fusão. Muitos alunos se atrapalham na pulverização. Alguém, por acaso, poderia me dizer o que é pulverização? O professor é meio lento, é leigo, não sabe o que é pulverização. Tu poderia me dizer o que é pulverização? De novo, né, pessoal? Sempre assim, ó. Fique muito atento à química básica. É ela que vai te dar nota. Não é a parte mais complicada. E eu vou chamar a atenção por uma coisinha. Pedrão, isso aqui é zinco, metálico. Tá vendo? Ó, Vicky. Tudo é zinco. Zinco, zinco, zinco. Vamos transformar isso aqui em pó? Pronto. Zinco em pó. Então, isso é zinco. Tá, mas e qual foi o neologismo? Ou seja, a palavra criada para o ato de transformar as coisas em pó? Pulverizar. Pulverizar é transformar em pó. Então, eu vou passar os dois aqui para você. Se você quiser ver, tá aqui, ó. Ó, Mari. Zinco metálico em pó. Esse aqui, esse que tá aqui embaixo, sujando. Por favor, não respirem, não botem na boca, o zinco é um veneno. Tudo bem? Obrigado, queridos. Então, você viu o zinco pulverizado, ele transformado em pó. Pó de zinco, do ladinho zinco metálico. Então, pulverização é um processo físico. Eu só peguei uma chapa e pulverizei ela. Transformei ela em pó. Foi isso que eu fiz. Então, só pode ser a combustão, que a popular queima. É isso que a gente tem ali. Tá, e agora? O que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Vejamos. Próximo passo. Dois. Sólido branco, esquentei, formou um líquido. Então, passou de sólido para líquido. A passagem de sólido para líquido pode ser a fusão. Tá, e o que mais? Aspecto no retorno à temperatura. Sólido branco cristalino, quando ele voltou à temperatura inicial, com propriedades físicas iguais. E se as propriedades físicas são iguais, é porque é a mesma coisa. É como eu acabei de te mostrar o nitrogênio sólido que acabou passando para líquido. E o nome desse processo é um processo de fusão. Portanto, já risca a letra D, resposta certa, questão bem boa, letra B, né, sem nem precisar fazer o último. Mas faremos o último, somos insistentes. Temperatura ambiente é um líquido. Observações durante o aquecimento. Formação de vapores que são recolhidos em um balão. Então, esquentou o líquido, formou vapor. Depois, quando ele voltou à temperatura inicial, ele voltou a ser um líquido com propriedades físicas, queridos, iguais à inicial. Então, se é igual é porque é a mesma coisa. E se é a mesma substância, foi um processo físico, porque não a alterou. Logo, a gente tem aqui um processo de passagem de líquido para vapor. E líquido para vapor, evidentemente, só pode ser ebulição. Tudo bem? Conseguiu me fazer entender? Todo mundo entendeu? Fácil, difícil, tranquilos? Agora, lembrem como o professor falou para vocês, sempre tem que ficar atento. Vou fazer mais uma aqui que foi uma grande pegadinha e o que teve de gente se, sabe, perdendo tempo, se confundindo, se estressando nessa questão, foi um absurdo. Questão 59. Considere os seguintes processos abaixo. A questão 59, queridos, ela se encontra na página de número 31 e diz assim. Formação de neve em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão. Olha, neve é água sólida. Então, é a água líquida que passa para a água sólida. Todo mundo concorda comigo? Alguém quer refutar? Tranquilos? Então, obviamente, se é a água líquida que passa para a sólida, é um processo físico. Então, eu vou colocar físico, porque a neve um dia derrete, né? E se ela derrete, é reversível. Tudo bem? Então, a gente tem um processo de água que passa do estado líquido para o estado de água sólida. É água, não deixou de ser água, é físico. Clareamento dos pelos com água oxigenada. E aí? Físico ou químico? Mudança de cor. É uma das claras identificações de fenômenos químicos. Se você passa na queratina do seu cabelo, que é a proteína, a queratina. Água oxigenada, ela oxida o seu cabelo e despigmenta o seu cabelo, não é? Então, ele vai ficar loirinho. Ah, mas ele volta a ser preto. Não, nasce mais cabelo. Folículo piloso, se abre, você produz mais proteína. Mas aquela ponta que está manchada, vai ficar manchada, a não ser que você pinte de alguma outra coisa. Tudo bem? Então, é químico, é irreversível. Lembrando que só fica pretinho depois, porque cresce mais cabelo. Mas aquela porção de cabelo manchada por água oxigenada, fica sempre manchada. E aí, na última parte, o que mais me chocou, assim, com a resposta, inclusive, de alguns alunos. Que é aspartame no café. Aspartame no café, químico ou físico? Exato. Muita gente chamou de químico, e eu não entendi. Porque o aspartame é um adoçante, não é? Se eu te dissesse assim, ó, açúcar no café, ou, enfim, sal no café. Vamos tirar café e falar em água, porque café é basicamente água, assim, ou não? Então tá, se fosse açúcar na água, como eu vou fazer aqui, eu vou jogar açúcar na água. Se eu jogar açúcar na água, isso aqui é um fenômeno físico ou químico? Exatamente. Ó, o açúcar vai ficar na água, vai continuar aqui, na água, exatamente, como vocês estão vendo. E observem que não vai aumentar um milímetro o volume, não aumenta um milímetro, tá vendo? Ó, vou passar, se vocês quiserem ajudar na dissolução, eu vou ficar muito feliz. Tá, exatamente. E isso aqui é um processo físico ou químico, eu vou te mostrar. O açúcar deixou de ser açúcar? Sim ou não? Não é a água com açúcar? Então não é uma nova substância. Tem água e tem o açúcar. Ah, mas é aspartame. Pois é, alguém já tomou coca zero? Coca zero tem açúcar? Não, ela tem adoçante. Qual é a adoçante da coca zero? Aspartame. Então se você ler na coca zero, diz assim, ó, contém aspartame. O aspartame deixou de ser aspartame? Não. Então alterou a substância? Não. Ela continuou sendo a mesma coisa. Ah, mas e como é que eu posso obtê-la de novo? Olha pro quadro, vou te mostrar, é muito fácil. Dá uma olhadinha aqui. Vamos obter de novo a substância? Olha que barbado. Você faz o seguinte, vamos supor que eu vá jogar aqui sal na água, então eu vou pegar NaCl, por favor, dá uma olhadinha ali. Tô jogando NaCl, todo mundo concorda? Tá vendo ali? Vamos obter o NaCl de novo? Vamos ver por que isso é um processo físico? Evapora a água. A água foi embora. Não tem todo o NaCl que eu joguei antes aqui? Pois é, processo físico. Então, terceiro é físico. E se o terceiro é físico, prontinho, vamos ver a pergunta da questão. Quais os processos envolvem reação química? Apenas o dois. Queridos, eu me fiz entender. Fui claro. Por favor, vocês podem xingar o educador, fiquem à vontade, né? Estão no papel de vocês. Eu preciso só saber isso, se eu conseguir me fazer entender. Tudo certo? Alguma dúvida aqui? Não? Ok. Então, agora que a gente viu as transformações, pessoal, a gente vai dar um próximo passo e a gente vai analisar a classificação de sistemas, que é uma coisa super bobinha, super fácil, para ajudar a estudá-los melhor. E eu acho que isso é uma coisa interessante, saber o sentido de algumas palavras. Por exemplo, tu fala muito, não entendo nada que tu fala. Como assim classificação de sistemas? Eu lá sei o que é um sistema. Como é que eu vou classificar um sistema se eu nem sei o que é? Eu vou te ajudar, ó. Tá passando um sistema por aí, chegou aqui. Obrigado, querido. Classificação de sistemas. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem importante. Se tu não... Se eu não te dissesse que eu... E tu não visse que eu coloquei açúcar aqui, tu diria que tem açúcar aqui nesse líquido? Tu consegue enxergar o açúcar aqui? Ele foi dissolvido aqui, sim ou não? Vocês não teceram esse comentário? Vocês não analisaram para falar isso? Ah, ó, sumiu o açúcar, não tem mais. É só o líquido, não tem mais nada sólido. Quando você faz isso, você faz uma análise. Você faz uma análise de um sólido, de um líquido ou de um gás, ou seja, de matéria. E isso é sistema. O sistema é uma porção de matéria analisada. Então você pode escrever assim comigo. Matéria. Matéria, queridos. Ou seja, um sólido, um líquido ou um gás. Analisada. Isso é um sistema. Então se eu estou estudando esse meu beckerzinho aqui, com esse líquido dentro, ele é o meu sistema. E daí? E daí? O seguinte, querido. Na química a gente é meio grosso, não temos essa coisa da biologia, assim, criatividade, para dar nomes bonitos. Então, quando você vê a matéria numa forma só, por exemplo, quando eu olho para ela, eu não sei o que tem dentro, porque eu só estou vendo um líquido, eu chamo de homogêneo, porque ele é uniforme, ele é todo igual, ele tem toda a constituição padrão, homogênea, como a própria expressão nos diz. Então a gente chama o sistema de homogêneo sempre que ele é um sistema monofásico, ou seja, tem uma fase só, ou seja, uma porção visível só. Isso é bem importante, tá, queridos? Porque quando você fala em fase, nesse sentido aqui, a fase não quer dizer necessariamente estado físico, ela condiz com porção visível. Então anota para mim assim, ó, porção visível. Pode ser? Pode fazer essa gentileza? Ah, eu não entendi muito bem o que tu quis dizer com isso. Ah, eu vou te ajudar. Vocês estão vendo esse líquido aqui? Tu tomaria esse líquido agora? Esse é de um outro frasquinho. É água que tem? Aqui tem açúcar? Tu não sabe. Tá, qual o estado físico disso aqui? Líquido, né? Ó, vamos fazer aqui a sujeira. Dá uma olhadinha aí. Ok? Pronto. Beleza. Ó, vocês conseguem perceber que eles não ficam juntos? Ficam separadinhos? Dá pra ver aí? Em cima ali o óleo, embaixo a água direitinho, ou o líquido que eu tinha. Qual é o estado físico do de cima? E do de baixo? Tu consegue distinguir os dois? Ah, então tem duas porções visíveis. Então ele não é homogêneo. Ele é heterogêneo. E tem, nesse caso, tem até mais de duas fases, porque vocês não veem as bolhas de gás ali também? Então ele tem três fases. Ele tem as bolhas de gás, ele tem o líquido em cima, ele tem ali o líquido embaixo, que é um líquido diferente. Tá vendo? Então, fase é a porção visível. Anota isso que é bem importante. E os sistemas podem ser, então, também heterogêneos, que é quando você tem um sistema polifásico, ou seja, tem mais de uma fase. Você consegue distinguir porções visíveis diferentes dentro do seu sisteminha. Tudo bem? Agora, tem que ter cuidado com essa parte. Bah, muito, porque as pessoas se atrapalham horrores. Olha a minha pergunta. Água e gelo, a gente consegue distinguir os dois? Se olharmos para os dois juntos? Então, água e gelo é uma mistura homo ou é uma mistura hétero? Interessante isso, né? Que nem isso aqui, ó. Vocês estavam com o zinco por aí? Exato. Obrigado, querido, tá? Deixa eu te dar em dúvida. Tá aqui, ó. Vocês conseguem distinguir ali o zinco em pó e o zinco em plaquinha? Metálico aqui? Alguém não consegue? Por favor, eu preciso de uma segunda opinião. Não? Então, todo mundo bate o martelo, que dá para distinguir os dois. Então, isso aqui é sólido, sólido, né? Mesmo estado físico, porções distintas. Isso aqui é homo ou hétero? É uma mistura homo ou heterogênea? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é essa plaquinha aqui? Zinco. O que é esse pó aqui? O que dá uma mistura de zinco com zinco? Zinco. Não é uma mistura, querido. O que é água e gelo? Água. O que é gelo? Água. O que dá água com água? Água. Então, a gente não tem uma mistura. E é aí que eles vão tentar pegar vocês. Como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso vocabulário nessa parte inicial. Sabe o que é mistura? Mistura é isso aqui. Porque aqui tem a substância água e a substância sacarose, açúcar, que é aquele pó branco. Então, você não tem uma coisa só. Você tem água e sacarose. Isso é uma mistura. Mistura é uma junção, queridos, de substâncias diferentes. Então, a gente não pode usar o termo mistura para qualquer coisa, toda e qualquer coisa. E sistemas, tanto homo quanto hétero, eles podem ser formados, como o próprio quadro que eu estou te mostrando, ou por misturas ou por substâncias puras. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sistema homogêneo formado por substância pura. Uma plaquinha de zinco. Ela é toda homogênea. Substância pura, zinco. Um copo de água pura. Como, por exemplo, a água destilada, que é o nome comercial da água pura. Que é legal nós sabermos. Então, vamos escrever aqui. Água. Água. Água destilada. Esse é o nome comercial da água pura. Ah, eu estou com sede. Me dá essa garrafinha de água, mas essa é a água destilada. Ah, mas ela é pura, então é boa. Não. Beber água destilada gera o mesmo efeito no seu corpo que beber água do mar, só que de forma reversa. A água do mar é mais concentrada, vai gerar hemólise, desidratando suas hemácias. E a água destilada, ela é menos, ela é hipo, então vai gerar hemólise, inchando e estourando suas hemácias. Ou seja, tu beber água pura, destilada, tu vai morrer. Exatamente isso que vai acontecer. Precisa ser pá-upa. Fazer ali uma administração de soro urgente. Tu tá mal, querido. Então, olha que engraçado, né? Como os nomes nos pegam. Aí, é homogênea. Eu não estou entendendo nada que você está falando. É muito confuso. Tu gosta de tomar água mineral, né? Sabe por que o nome é água mineral? Porque tem água E. Minerais. Tu poderia... Bota com o dedinho aqui pra mim, onde tá o cálcio ali. Não dá, né? Porque é homogêneo. Essa é a questão. Então, aqui a gente tem, queridos, uma mistura homogênea. A água, água mineral. Que tem água mais os minerais. E a gente não vê onde cada um deles está. Estão todos juntos, no mesmo sistema, no mesmo lugar. Ok? Tá aí os héteros, hein? Eu não entendi. Como é possível ter um sistema heterogêneo formado por uma substância pura? Mas eu estou te mostrando ele aqui. Não estou mais. Aqui. Estou te mostrando, ó. É um sistema hétero, ó. Formado por uma substância pura, ó. Ó, tu pode ter até em fases, na mesma fase, só que em aspectos diferentes. Tá vendo? Tipo, água e gelo. Você tem água no estado líquido e água no estado sólido. E eu vou fazer uma perguntinha bem boa pra ti, que eu recém mostrei num vídeo até. Qual é o número máximo de fases que é possível chegar com uma única substância? E como é que é o nome desse ponto que a gente atinge? Ponto triplo. A gente viu ali o ponto triplo do nitrogênio. Ó, água mais gelo mais vapor. Você vai ter um sistema trifásico, porque você vai ter a água líquida, você vai ter o vapor, que é gasoso, e você vai ter o gelo, que é sólido. E eu consigo ver cada um deles. E se você consegue ver, porque os nossos óleos são a nossa grande ferramenta nos sistemas, você consegue distinguir três fases. Tudo bem, queridos? Estou me fazendo entender até então? Beleza. Ah, me dá um exemplo aqui da mistura hétero. Tá aqui em cima, na minha mão, ó. Água e óleo, tá vendo? Eles são imissíveis. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Eles não se dissolvem, não se solubilizam. Óleo mais água. Mais água. Dessa maneira. Certinho? Então tá aí, queridos. Essa é a classificação de sistemas. Aqui embaixo você tem algumas figuras para ajudar a ilustrar e melhorar, assim, a nossa compreensão. Tem um líquido aqui, que em princípio representa água destilada. Aqui do ladinho você tem ouro. E eu queria até fazer aqui uma anotação para ti. Vamos pressupor que esse aqui seja um ouro 18. Tá? É um sistema homogêneo. Ouro 18, que é o ouro comum. Então você vai ter ouro mais cobre. É legal saber que a mistura ouro 18 não é ouro puro. Ouro 18 tem mistura de cobre para dar mais resistência, mais, enfim, durabilidade. E aqui do ladinho você tem um balão de gás hélio, que é um sistema homogêneo. Dentro desse balão você não enxerga onde o hélio está, mas é só soltar o balão para você ver que ele vai subir, provando que não é ar atmosférico que tem ali. Tem que ser hélio que é menos denso que o ar. Ok? E aqui do lado alguns exemplos de sistemas heterogêneos, onde você tem um sistema formado por uma substância pura, água e gelo. Aqui o sistema formado por dois líquidos, uma misturinha, heterogênea, formada por óleo e água. E aqui do lado água e areia, né? Também formando um sistema bifásico. A gente chama de bifásico porque eu consigo identificar duas porções visíveis. Se, por exemplo, aqui em cima houvesse um cubo de gelo, eu chamaria de trifásico. Se houvesse aqui óleo boiando e, enfim, um cubo de gelo, eu chamaria de tetrafásico. Fase do óleo, fase do cubo de gelo, deste líquido e da areia. Então, cada porção visível que você enxerga, você constata, você, na verdade, caracteriza como uma fase do seu sistema. Tudo bem? Isso é super importante mesmo, ok? Tá, mas aí tem um pequeno detalhe. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês de um jeito um pouquinho diferente. Então, os nossos olhos são a grande ferramenta disso, né? Sim. Mas os nossos sentidos, eles são confiáveis? Tato, paladar, olfato, visão, isso é confiável? Os nossos sentidos nos levam longe? Nós podemos confiar no que a gente vê, por exemplo? Deixa eu tentar mudar a minha pergunta. Maionese é homogênea ou heterogênea? Olha só, eu não quero aprender maionese, eu quero passar no vestibular. Nada do que eu fizer aqui tá desvinculado com o vestibular. URGS 2016, eles perguntaram o que é maionese e as pessoas não sabiam o que era maionese. Sabe como é que a gente vai fazer, então, pra aprender o que é maionese? Vou te mostrar aqui. Sabe o que é maionese, querido? Sabe quem é que vai ensinar o que é maionese? Tá aqui, ó, vamos ver, o Mohamed vai ensinar. Mohamed ótimo, pessoal, fica a dica aí, segue, dá dicas ótimas. Vocês vão ver o que ele vai mostrar ali pra vocês. Maionese basicamente consiste em ovo. Alguém poderia me dizer qual é a substância base do ovo, assim? Qual é a substância majoritária dentro de um ovo? Proteína? Não, açúcar? Não. O ovo é mais de 90% uma coisinha. Água, né, pessoal? Ovo é água. Por isso que as pessoas têm dieta do ovo e tal, só comem ovo, porque ovo é água, basicamente, entende? Tá, e daí? Ele vai misturar o água, que é o ovo, o ovo é água, né, com o quê? Vou te mostrar aqui. Ó, essa é a dica do Mohamed, fica a dica, olha, por isso fica melhor a maionese dele. E aí ele vai fazer o quê? Sabe com o que ele vai misturar o ovo? Ó, vou te mostrar, tá ali. Pronto. Ele tá misturando o ovo com azeite, com óleo. Ué, eu misturei água e óleo aqui, por que que não fica igual o dele ali? Tá vendo? Conseguiu ver? Tá, agora eu vou fazer uma coisinha pra te checar. Pergunta. Tu consegue enxergar agora onde tá... O papel. Pronto. Tu consegue enxergar agora onde tá o óleo e a água com tanta clareza assim? Deu uma aparente misturada assim, ou não? Vocês concordam comigo? Então tá. Isso é o conceito chamado de coloide. Sempre que tu mistura uma coisa na outra, um componente se dispersa no outro. Observem que a maionese dele ficou muito mais bonita que a minha. Ficou nojenta, um horror aqui. A minha, como se diz, desandou. Né? Exatamente. E é o que acontece quando você não emulsiona de forma adequada a maionese. O que que... Não, esse é outro. Não posso te mostrar agora não. Tá? Para aí. Então, por que que eu tô te mostrando isso? Queridos, porque existe uma concepção chamada de solução verdadeira, coloides e suspensões. Sempre que você mistura alguma coisa em outra, um dos componentes se esparrama, se espalha. Tem um nome científico pra isso. Se dispersa no outro. Portanto, misturas são chamadas de dispersões. Seria legal que você anotasse isso, ok? Eu vou colocar aqui, ó. Dispersões. O que que é uma dispersão? De uma forma bem simples. Dispersões são misturas. Misturas. Quando a substância que se dispersa mais, ela se dispersa muito, muito mesmo, aí a gente diz que é uma solução verdadeira. Por exemplo, aqui, ó, eu não consigo enxergar esse açúcar que tá aqui dentro. Nem com microscópio. Sabe por quê? Como eu te falei, os nossos sentidos, eles não são confiáveis. Porque dentro da água, os nossos olhos não veem, porque os nossos olhos são burros. Eles enxergam apenas o que eles querem, efetivamente. Dentro da água, olha só. Tá vendo? O que que tem aqui? O que que é essa coisa preta aqui dentro da água? Espaços vazios. Quando você joga o açúcar, o açúcar vai ocupando esses espaços vazios. A água não aumenta um milímetro de tamanho, o volume continua exatamente igual. Você pode colocar um monte de açúcar nesses 150 ml de água que tem ali, que o volume não vai crescer. É impossível, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Parabéns. Mas é que os teus olhos, eles te enganam. Eles acham que não tem espaço aqui dentro. E tem muito espaço, diga-se de passagem. Porque ela é líquida. E aí ele vai entrando nesses espaços que existem entre as moléculas de água e formando uma mistura que não tem microscópio capaz de enxergar. Essa mistura que não tem microscópio capaz de enxergar, a gente chama de solução verdadeira ou solução. Então eu vou te pedir um grande favor, puxa uma flechinha como eu vou fazer aqui agora em solução e escreve assim, ó. É uma mistura homogênea. Então solução é um sinônimo de mistura homogênea. O açúcar se separa tanto, se divide tanto, que ele fica com dimensões abaixo de um nanômetro. Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. É muito pequenininho mesmo. Não tem microscópio, repito, que vá pegá-lo por aí. E o que é um coloide? Coloide é o que eu te mostrei ali, o que o Mohamed mostrou na maionese. O coloide é algo muito viscoso, que com o auxílio de microscópio você vê diferença. Por exemplo, leite. Leite é homogêneo ou heterogêneo? Leite tem gordura? Ah não, tem o desnatado, não tem gordura. Ah é? Então eu vou botar ele no microscópio pra tu ver. Olha a gordura do leite. Tu não enxerga, querido. Porque o leite é pressurizado. Tipo, eles usam uma bomba de pressão pra dividir tanto a gordura do leite, mas tanto, que os nossos olhos não enxergam. Tá, mas e como é que tu enxerga com o auxílio de um microscópio? E como é que eu chamo essas misturas que parecem ser homogêneas e com o microscópio eu vejo que são hétero? Coloides. Estes são os coloides. Os coloides ou dispersões coloidais são misturas onde, com o microscópio, você consegue enxergar a parte heterogênea. Tipo a gordura do leite, tipo a gordura da maionese, tipo a gordura... Gordura não, mas as células, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos e brancos do sangue. É possível também o sangue, ele é um coloide clássico. E as suspensões são as misturas grosseiras. Tipo, por exemplo, água e barro, água e terra, onde você vê a terra espalhada na água, mas você enxerga ela. Então ela não está tão espalhada, ou seja, tão dispersa assim, quanto as outras misturas que nós tínhamos acima. Portanto, eu vou pedir esse favor aqui para vocês, por gentileza. Coloquem aqui uma flechinha do lado e escrevam. Misturas heterogêneas. Heterogêneas. Ok? Coloides e suspensões são misturas heterogêneas. Feito isso, infelizmente a prova não está nem aí para as regras. A prova quer selecionar. Então eu acho legal que o aluno vá com quatro exemplos de coloides de cabeça, que são super comuns. Eu ainda não entendi o que é um coloide. Repito, coloide é algo que parece ser homogêneo, mas num microscópio ele fica hétero. Ah, mas eu preciso de um microscópio? Sim. Ah, mas na prova eu não posso chegar, fiscal, com licença, eu poderia pegar o meu microscópio para resolver a questão? Evidentemente não. Então como eu vou fazer esse tipo de questão? Eu vou te ajudar. Você precisa saber de quatro que são as mais populares e, enfim, cobradas em prova. Os coloides mais populares e cobrados em prova são gelatina. Se você usar um microscópio você vê grandes partículas heterogêneas. Maionese, que é a maior, mais cobrada dentre todas as dispersões coloidais. Sangue, que está aqui embaixo. E o leite. Então são quatro coloides clássicos. Repetindo, coloide é uma mistura que parece ser homo, mas na verdade é hétero. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso? E uma chamadinha de atenção para emulsão ou o verbo emulsionar. Emulsão ou o verbo emulsionar é o ato de transformar uma mistura heterogênea grosseira em um coloide. Ok? Eu vou escrever aqui embaixo para ti. Emulsionar significa transformar uma mistura hétero grosseira, ou seja, uma suspensão, suspensão em coloide. Coloide. Isso é emulsionar. Por exemplo, quando você cozinha existem substâncias que são emulsificantes. Quem cozinha já deve ter ouvido falar. Essas substâncias ajudam a deixar o teu molho mais homogêneo, o creme mais homogêneo, enfim, sei lá, a tua redução de não sei o que, mais homogênea. A maionese mais homogênea visualmente. Mesmo que ela não seja homogênea, porque ela é um coloide. Ela é bem viscosa. Tudo bem? Queridos, eu me fiz entender. Todo mundo entender o que significa emulsionar, como eu fiz ali, é ficar agitando, batendo para não desandar a maionese, para fazer algo que é, sabe, claramente heterogêneo, aparentemente ficar homogêneo. Mas sabemos que com o microscópio nós conseguimos detectar que não é homogêneo, e é sim um coloide. Tudo bem? Então tá aí. Oi? Claro, pô, enfim. Até se alguém ficar com frio aqui, tá, pessoal? Nós temos as mantinhas térmicas para você não congelar. Trouxemos várias. Várias pessoas hoje na aula usaram as mantinhas. Eli, tu que tá aqui na linha do ar, tu quer uma mantinha? Não, tu não é uma pessoa friorenta. Tem certeza? Então eu vou deixar, vamos dizer, só precaução, querido, nós compramos para o bem-estar dos alunos, ok? Dona, tu quer também uma mantinha aí? Tá tranquilo? Então tá, querido. Se vocês quiserem é só pedir, ok? Tudo bem? Bom, de nada, disponha. Então esses são os sistemas e as classificações, certo? Então, queridos, agora que a gente já aprendeu a ver os sistemas e classificá-los, a gente vai dar um segundo passo, que é o passo contrário. Aprendemos a montá-los. Vamos aprender agora a desmontá-los, né? A desfazer os sistemas que nós classificamos e criamos. São todos processos físicos de separação, isso é uma coisa muito importante. Nenhuma transformação ou técnica que eu vou passar aqui pra ti é química. Então todas as substâncias, elas se conservam. Ou seja, não importa o que eu esteja separando, eu vou tirar todos os componentes com as suas mesmas identidades. Ah, tu fala uns negócios muito difíceis. Eu tenho sal, eu tenho água e eu tenho petróleo. Eu vou separar o petróleo de um lado, a água do outro e o sal do outro. Como? Ah, daí a gente vai ter que escolher a técnica mais adequada pra fazer tal processo. Ah, eu lembro disso aí lá da oitava série ou do primeiro ano, ou nunca tive isso no colégio, ou nunca vi na vida. Eu não sei como eu faço isso. Faço difícil. Enfim. Uma coisa que eu posso te dizer, independentemente da forma com a qual tu avalia esse conteúdo, ele é um dos mais errados nas provas. Porque, repito, tem muita coisa que eles misturam aqui. Às vezes biologia, às vezes conhecimentos até de geografia, tipo de geomorfologia. São coisas um pouco estranhas, assim. Então a única, a forma mais condizente pra acertar todas as separações de misturas é essa aqui. Primeiro, faz as questões olhando pro material. Isso é cola. Eu não posso, na prova eu não vou ter o material. Posso consultar no máximo a entidade divina na qual eu acredito. E é verdade. Mas tu tá ignorando uma técnica de estudo chamada de consulta, que psicólogos, inclusive, desenvolveram, e tem até um nome bonito, Educação pela Pesquisa. É que nem andar de bicicleta, querida. Tem que começar com a rodinha. Se tu for muito assistente, muito teimosa, pode até conseguir andar sem. Mas aqui dura apenas, né? Quantas fraturas expostas, batidas de cabeça. Precisa de dar tanta cabeçada assim na vida pra aprender? A resposta é não. Então, a técnica que eu vou te ensinar é muito simples. Eu vou marcar pra ti seis ou sete técnicas que são imprescindíveis. E tu vai me prometer uma coisa. Tu vai me prometer que tu vai memorizá-las, vai olhar com atenção, vai enxergar o vídeo, eu vou postar todos os vídeos que eu vou passar aqui. Então, você vai olhar, prestar, absorver as imagens que eu vou passar pra vocês. E a segunda, né? O segundo fator que tu vai utilizar pra esse método, pra essa técnica é, tu vai consultar. Tu vai fazer a questão do tema que tá marcado olhando pra cá. Vai fazer a segunda, tu vai ver que é exatamente a mesma coisa, olhando pra cá. Na terceira vez, tu já sabe. Ah, não é, não preciso mais olhar, já sei o que que é. Então, tu aprendeu de uma forma mais amena, mais orgânica, enfim, muito mais feliz. Tudo bem? Prometam isso pra mim? Então, vamos devagarinho. Eu vou começar com quatro técnicas que são irrelevantes. Olha, se cair esse ano, alguém aqui é muito azarado. Alguém aqui fez muito mal pro universo. Alguém aqui precisa, sabe, enfim, mudar, tirar esse exedume do peito, precisa de amor. Essa pessoa precisa rever os seus conceitos. Porque, olha, pessoal, eu nunca vi. Tipo, dificilmente tem uma questão ou outra sobre essas quatro técnicas iniciais. E uma forma boa de organizar esse estudo também, é separá-lo por tipos de misturas. Isso faz com que o aluno fique, assim, com a cabeça mais sistemática. Ele já sabe, ah, essa mistura é hétero, então eu vou só usar as técnicas que são heterogêneas. Ah, não, 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 essa aqui é homo. Ah, então eu vou só usar as técnicas que são homogêneas. Então, nós vamos começar assim. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Sem a mão no quadro, né? Senão o Zé vai xingar, dizer que eu fico botando o dedo no quadro. Eu já tô acostumado com o amigo que eu tenho. Então, vamos lá. Técnicas de separação. Técnicas... Técnicas de separação de misturas. Técnicas de misturas. Todas as técnicas, vou colocar assim, ó. Atenção. Todas as técnicas são processos físicos. Então, nenhuma dessas técnicas altera a substância. Todas as técnicas são processos físicos. Isso é bem importante. Todas as técnicas... Técnicas são processos físicos. Processos físicos. Processos físicos. Vamos começar, então, aqui com a primeira, que é a parte correspondente às misturas heterogêneas. Vamos separar misturas que não se dissolvem, não se solubilizam entre si. Ok? Vamos lá. Bom, misturas hétero. Vamos começar aqui, ó. Um. Misturas heterogêneas. Hétero. Vamos começar olhando o livro, né? O livro traz as quatro iniciais que são, convenhamos, irrelevantes. Elas não são tão importantes assim, não. Então, eu vou comentando elas aos poucos aqui. E a gente vai vendo alguns vídeos para enxergar na prática isso. Catação. Marina, tu poderia auxiliar a turma? Querida, tu poderia separar o cobre do zinco, nessa mistura de cobre e zinco? Incrível. Como é que tu fizeste essa técnica super apurada, super desenvolvida? Catando. E a catação, eu não estou falando sério, chega a ser assim, ó, patético. Mas a catação é uma técnica, ela existe e consiste em catar. Essa técnica, obrigado, querida, tá? Deus te abençoe. Essa técnica, ela nunca foi ensinada para os cozinheiros e cozinheiras do RU da URGS, do restaurante universitário, porque o feijão nunca passou pela técnica da catação. O que você encontra no feijão da URGS é uma coisa impressionante. Então, o que que faz com que um ser humano cate e separe grãos de feijão que estão estragados, pedrinhas no feijão ou eventuais bichinhos? Você vai pegar com o dedinho e vai ver, isso, hum, isso está se mexendo, não se parece um feijão ou com feijão, você toca fora. Então, o fator é a forma, evidentemente. Catação, bastante simples e existe. A ventilação, olha só a técnica dessa senhora, né, que está aqui com uma gamela, uma bateia, como se chama também, que é esse grande disco de palha. Ah, não é uma peneira? Não, porque as coisas não caem aqui embaixo, né, então não é uma peneira. Então, o que que ela faz? Primeiro, ela macera, macera, ela pega o arroz e faz assim com a mão, isso é maceração. Ela faz assim para descascar o arroz, porque a gente não descasca o arroz como descasca uma laranja, né, com a faca, o arroz e tal, não dá. Ele é muito pequenininho, então você passa assim como o amendoim e aí você tira a casquinha pela maceração, pelo atrito das suas mãos. Aí você joga tudo junto, porque aí é muito ruim tirar um com o dedinho, tirar com o outro com a catação, é por mais, enfim, que a Marina tenha boa vontade, ela não faria isso aqui, até porque não precisaria. O que que você faria? Você pegaria, como essa senhora que tem bastante experiência, e jogaria para cima. Ah, mas para quê? Porque quando ela joga para cima, o vento bate e empurra as casquinhas de arroz que são um pouco densas, mas não os grãos de arroz que são densos e caem de novo na gamela ou na bateia. Então é uma técnica para limpar o arroz. Você joga para cima, você joga para cima, e aí o vento bate e empurra as casquinhas de arroz, caindo os grãozinhos. Como o agente aqui é o vento, evidentemente o fator é a densidade, a diferença de densidade. A casca de arroz é muito pouco densa, o grãozinho de arroz é bastante denso, enfim, a casca se vai, ficam os grãos de arroz. Levigação é uma técnica que a gente fala e fala e fala, e tecnicamente eu duvido que realmente vocês conheçam, a não ser que alguém aqui tenha trabalhado anos a fio em algum garimpo. Alguém aqui já foi garimpeiro? Não? É verdade, eu estou falando sério. Você sabe no que consiste a levigação? Ai, separa ouro da terra. Pois é, como? Quer ver? Eu vou te mostrar. A levigação está aqui, gamela de novo, ouro. As pessoas acham que ouro vem em pedras, ouro não vem em pedras. A grande maioria das, enfim, grandes descobertas de ouro é em pó. Então como é que você vai separar o pó do ouro da areia da terra? É assim que funciona a levigação. Então, mas se não é tão importante, por que você está mostrando? Ah, pessoal, vocês vão me desculpar, mas é que o Enem é uma prova continental e tem várias outras regiões do país, porque o Brasil é um país continental, evidentemente. Tem várias outras regiões do país que trabalham com isso. Então a gente não pode simplesmente deixar para lá, entende? Pode cair na prova do Enem. Então eu vou te mostrar aqui direitinho como funciona o processo de levigação. Isso é levigação. Viu só? É uma bateia. Por que bateia? Porque é uma bacia que você fica batendo. E aí, olha o pozinho de ouro, tá vendo? Hum, sumiu. Bom, esse é o levigador. Ele já é mais industrial. A água entra ali em cima e cai junto com esse pó e essa areia, e a areia vai passando pela força da água e o pozinho de ouro vai ficando aqui nesses degraus. Então aqui, olha, ele vai começar a fazer de um jeito, aí depois você tem que fazer a revisão, né, que é a sintonia fina ali, você pega ainda o que sobra ali nos degraus e você fica batendo. Vocês conseguem enxergar que o pó de ouro fica aqui em cima e a areia fica embaixo? Hum, hum. Então ele começa, ele consegue separar... Meu Deus, meu Deus, isso é um crocs. Jesus amado, eu não acredito que ele vai de crocs. Ah, que coisa horrível. Desculpa, pessoal, perdão. Foi um momento onde o professor saiu assim da forma natural. Peço desculpas, mas crocs fazem isso comigo. Então, vamos lá. Então o ouro fica aqui em cima, a areia vai passando. Por quê? Como é possível? Como é possível o ouro ficar? Densidade, querido. Precisa de mais força pra você empurrar o ouro. Ele é muito, muito denso. Então a água consegue empurrar tranquilamente a areia, os grãozinhos de argila, de sílica, quartos, o que seja, e o ouro vai ficando. Em poucas palavras, levigação separa areia de ouro a partir de densidade. Vocês viram como funciona esse processo na íntegra. Tá, mas até agora qual deles é importante? Nenhum. Tá, então, e esse aí é importante? Esse é. Esse vai ser o nosso primeiro grande processo importante. Se chama imantação. Pode se chamar de separação magnética, pode se chamar de qualquer coisa que tenha a palavra imã ou magnetismo na mesma frase. Imantação. Imantação. Bah, eu vou te mostrar ali um vídeo depois, não hoje, que eu acabei esquecendo de carregá-lo, mas no grupo, que é demais. É uma menina, eu não lembro se ela é de Recife ou coisa assim, mas ela inventou um jeito de limpar o petróleo que caiu na água a partir da castanha do caju. É uma coisa... Bah, é demais. Demais a pesquisa dela, ganhou vários prêmios e foi citada no Enem em 2015, por sinal. Então, ela jogava líquido da castanha de caju, que se chama de LCC, tá até no tema essa questão, presta atenção, e ela jogava algumas coisinhas, tipo, isso aqui, limalha de ferro. Ela jogava junto a limalha de ferro. A limalha de ferro, como o petróleo era muito viscoso, ela grudava no petróleo. Aí ela pegava um ímã, e é lindo. Ela pegava o ímã, o petróleo virava um floco, assim, e grudava no ímã, e saía da água com o ímã. Uma pesquisa revolucionária, coisa linda, maravilhosa. Ganhou vários prêmios, foi citada no Enem, inclusive. E, enfim, vou passar o videozinho pra vocês. A resposta da questão era fácil, porque só pela palavra ímã, a pessoa já poderia marcar imantação ou separação magnética, imantização, o que quer que seja. Oi, querida, por favor. O líquido da castanha de caju, ele ajuda a fixar as partículas de limalha de ferro, porque ela é bastante viscosa. Na pesquisa dela, era uma forma de aumentar a aderência ao petróleo. Porque o petróleo, ele é apolar, certo? E óleo, que é o líquido da castanha de caju, ele é um óleo. Óleos são apolares também, então tem afinidade com o petróleo. Portanto, como ele tem maior adesão, provavelmente, às limalhas de ferro, talvez elas acabem se aderindo mais, o petróleo acabe se aderindo mais à limalha de ferro por intermédio do líquido da castanha de caju. Eu não sei se eu me fiz entender. Bom, queridos, mudando um pouquinho a perspectiva agora da aula pra ficar um pouquinho mais intimista, como a gente tava conversando. Se eu quiser, então, fazer a atração aqui e ir por imantização, eu tenho que cuidar que, por exemplo, o imã, ele não atrai zinco, não atrai cobre, mas sim metal ferro magnético, como a gente chama. Então, os metais atraídos por imãs são chamados de metais ferromagnéticos, que são metais que apresentam um campo magnético suficientemente forte pra que haja essa atração. essa atração magnética, que o imã puxe o metal, como, enfim, a gente tá acostumado a ver e viu agora também na experiência do professor. Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse fenômeno de imantação? Ó, como o professor anotou aqui, a imantação ou imantização, tanto faz, os dois nomes são equivalentes, só funciona quando você utiliza imã pra separar ferro, níquel ou cobalto de outro material sólido, por exemplo. É interessante salientar aqui que esse é um equipamento usado no processo de mineração, então você tem esteiras no processo de mineração, onde essas roldanas são eletromagnetizadas. Então, quando o minério de ferro passa por ela, ela puxa o minério de ferro pra si, levando ou pra outro compartimento do sistema, deixando cair areia, quartzo ou quaisquer outros materiais, como a gente pode perceber aqui. E uma observação, só apenas pra gente poder verificar mesmo, a limalha de ferro tem essa aparência, esse aspecto. Então, se você tiver alguma questão onde fala em limalha de ferro, ferro fora a forma de limalha tem essa aparência aqui que a gente tá enxergando à direita, ok? Outra técnica que é muito importante é a técnica da dissolução fracionada, que é o que sempre cobre. Cobra, dissolução fracionada, tu usa pra separar, como tá mostrando aqui no desenho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, areia do sal. Como eu separo areia do sal? Óbvio, você tem areia, você tem sal, você joga água. Ao jogar água, o sal, por se solubilizar na água, sai da mistura da areia e vai pra dentro da água. Dessa maneira, você lava, digamos assim, toda a mistura sal e areia e extrai o sal da areia pela técnica de dissolução fracionada, que consiste em dissolver uma substância em outra. E o fator ou agente de separação, sem sombra de dúvidas, é a solubilidade. A solubilidade entre as substâncias que gera esse fator de separação, ok? Bom, aqui a gente tem um encadeamento de vários outros processos pra vocês verem como a gente chega até o final dessa técnica. Então, você primeiro faz a separação do sal e areia, o sal vai pra dentro da água, então vai ficar água salgada e areia, você espera e aplica uma outra técnica que tá aí embaixo, chamada de decantação, onde a areia vai pro fundo, se deposita toda no fundo, e a água com sal fica em cima. Você filtra depois aquela água com sal e areia, ficando a areia toda retida no filtro, e a água com sal passando pelo filtro. Aí depois é só ferver ali a água e sal e tá pronto, você separa todos os componentes, ok? Então, dissolução fracionada em poucas palavras, é bem importante, é o que sempre cobra, e é a separação de, por exemplo, uma mistura heterogênea entre sal e areia. Então, você vai ter nessa técnica de separação como fator de solubilidade. Um componente se dissolve no solvente e sai da mistura. Fator de solubilidade separa misturas hétero de sal e areia. A decantação é uma técnica imprescindível, e ela pode ser aplicada tanto pra sólido e líquido, quanto pra líquido e líquido. Eu gosto muito mais das técnicas de separação de misturas de chamar a atenção do aluno pro fato de que essas técnicas, elas servem pra exemplos em específico que você pode usar como referência pra outros casos. Por exemplo, como é que eu uso decantação e no que consiste? Querido, basta você olhar aqui na figura do quadro, vamos supor que você tem água barrenta. Se você esperar um pouco, pela diferença de densidade, o barro vai gradualmente descer até o fundo e você vai ter uma nítida separação entre a água líquida, que é menos densa, e o barro que fica embaixo. Então, dessa maneira, você só verte o becker, você vai ter a parte sobrenadante saindo primeiro e a parte que fica aqui submergida vai ficar retida no becker, no recipiente. Tudo bem? Então, dessa maneira, você separa, enfim, água da terra, pensemos assim, pelo método de decantação. Então, em poucas palavras, decantação é uma técnica de separação por diferença de densidades, ok? Muito usada pra separar misturas como, por exemplo, água e terra, onde o mais denso fica no fundo e o menos denso fica em cima, normalmente é a fase líquida. E aqui na prática, eu vou mostrar pra ti como tu faz também uma decantação de líquidos. Eu vou pegar o meu carrinho. Tá aqui o meu carrinho. Então, você tem aqui um funil de decantação. Claramente, dá pra ver no funil de decantação que a gente tem ali a fase sobrenadante, que é a fase do óleo, a fase submergida, que é a fase da água. Eu botei um corantezinho na água só pra chamar a atenção. E olha que legal agora como eu vou fazer pra abrir. A gente abre a torneirinha aqui do decantador e tá aí, loucamente, saindo a parte de baixo. Você pode ver que ela vai caindo, vai escoando, com bastante calma. A gente consegue fazer aqui o gotejamento. Deixa eu só arrumar. E ó, conforme ela vai descendo, ela vai escoando, a gente vai tendo a separação perfeita das fases. Então, isso é um processo de decantação de líquidos, onde você separa, por exemplo, óleo e água, abrindo a torneirinha, a água toda cai, o óleo fica. Quando vai cair a parte de óleo, você fecha a torneira e você consegue uma separação bastante consistente. Observem que aqui embaixo só cai o óleo, perdão, a água. Não cai absolutamente nada de óleo. Deixa eu dar uma abridinha aqui pra facilitar o processo. Ó, pronto. Aqui tá um gotejamento mais rápido. Então, observem bem, você não tem nada de óleo ali embaixo, você só tem a fase mais densa, que é a água, é o que tá saindo aqui embaixo no meu recipiente. Então, eu vou fechar aqui agora. Observa, você tem. Pronto. Ó, só a fase azul, nada de óleo em cima. Ok? Então, tá aí. Essa é a decantação. Serve tanto pra líquido e gás, quanto pra líquido e líquido. Certo? Vamos pra próxima, então? Próxima técnica, a filtração é uma técnica muito fácil, você pode fazer até com filtro de papel melita. Você usa a filtração pra separar, por exemplo, um sólido de líquido, sempre heterogêneo, porque são misturas heterogêneas. Então, se você tiver areia, por exemplo, e água, você joga no filtro, a areia fica toda retida no filtro, porque ela não é solúvel na água, e a água que passa pelas poros, pela porosidade do filtro, permeia e vai embora. Então, bem objetivo, muito importante essa técnica, tu tem que marcar aí dentre as mais importantes, assim como a decantação, tá marcadinho aqui, como o professor estava te dizendo, separa areia e água, ou terra e água, e sempre o sólido, ou fase sólida, heterogênea, mistura heterogênea, a fase sólida vai ficar retida aqui no filtro, e a fase líquida vai passar sem maiores dificuldades. Depois da filtração, a gente tem uma técnica que não é muito importante, a técnica da centrifugação, onde você usa o equipamento chamado centrífuga. Esse equipamento é um equipamento que acaba girando, rotando no próprio eixo, e aplicando uma velocidade angular nesse movimento circular. Essa velocidade angular gera um vetor de aceleração que é pra fora. Então, é como se aplicasse uma força muito grande pra essa parte aqui do frasquinho, tubo de ensaio, empurrando rapidamente a parte mais densa da mistura pro fundo. Então, você vai ter, ao girar, ao rotar ali a centrífuga, toda a parte mais densa da mistura indo pro fundo e você separando a da parte menos densa. Ela é muito comum em separação ou de análises sanguíneas. Então, você separa o plasma do sangue da parte mais densa do sangue a partir da centrifugação, que requer a utilização, clara, de uma centrifuga. Não esqueça. Essa parte de baixo aqui, queridos, que é a coagulação e a floculação-flotação, também é uma parte imprescindível. Nessa parte, olha o que você vai ter. Você vai ter uma adição na água de uma substância chamada de sulfato de alumínio, que é um floculante. Esse sulfato de alumínio, ao ser jogado na água, ele vai aglutinar todas as partículas que estão suspensas na água, formando esses gruminhos, que são esses bolinhos de sujeira. Essas bolinhas de sujeira, elas começam a se juntar mais e mais e formam esses flocos aerados, nojentos, de sujeira superficial na água, que fica boiando, literalmente, na água. E daí você consegue tirar aquela turbidez, sabe, aquela coloração insalubre da água a partir da adição de um floculante. Eu só vou explicar para vocês essas etapas de coagulação, floculação e flotação para não haver nenhuma confusão. A coagulação acontece porque dentro d'água existem várias cargas negativas juntas de sujeira fina ou leve. Então, quando você joga o sulfato de alumínio, que é uma substância química de forma Al2SO4, SO43, assim, deixa eu colocar aqui para ti, SO4, SO43, dessa forma, como está ali no quadro, está vendo? Deixa eu só fechar aqui. O que acontece? Ele libera muitos cátions positivos que acabam atraindo essas partículas negativas, formando assim esses grupinhos de cargas e sujeira. Só que esses grupinhos, eles acabam se amaranhando e formam flocos grandes, bem grandes. E esses flocos são pouquíssimo densos. E como eles são muito pouco densos, eles acabam subindo, emergindo nessa mistura e ficando na parte superficial da água. E esse ato de emergir, de boiar, nós chamamos de flotação. Por isso que o nome é floculação, flotação, forma o floco e sobe, boia. Dessa forma, a gente separa a sujeira que não sai na água com facilidade. Tudo bem? Muito importante, o Enem cobra sempre, tem que lembrar, se usa pra separar sujeira no tratamento de água, que tem um vídeo, aliás, ali no grupo, muito importante, sugiro que você dê uma olhadinha nos alunos que estão ali no grupo. Ok? Queridos, aqui embaixo você tem a câmara de poeira. Câmara de poeira é uma técnica não muito importante pra provas, não cai quase nunca, que consiste numa caixa fechada, na qual você tem várias barreiras nessa caixa, por onde o ar sujo com poeira vai passar. Quando o ar sujo com poeira ali passa, ele acaba contornando esses obstáculos e a poeira precipita e se deposita no fundo. Então, a câmara de poeira é usada pra separar a mistura heterogênea, ar, poeira, e por diferença de densidade, a poeira vai pra baixo e o ar passa limpo, sai purinho do outro lado. Tudo bem? Bom, essas foram as técnicas de misturas heterogêneas e agora a gente vai pras técnicas de misturas homogêneas. São poucas efetivamente importantes. Nas homogêneas, a primeira técnica que a gente pode mencionar, mas não é tão importante, é a fusão fracionada. Vamos supor que você tenha uma amostra de sólidos, de metais, e você queira, por exemplo, nessa amostra de metais, derreter esses metais e separá-los. Tipo, você tem uma barra de ouro 18 que tem cobre junto, eu quero tirar o cobre e eu quero ficar só com o ouro. Como eu faço? Você derrete a barra e um dos metais vai derreter primeiro que o outro, porque eles possuem pontos de fusão diferentes entre si. Isso vai fazer com que você consiga tirar, por exemplo, o cobre do ouro. Então, em poucas palavras, fusão fracionada serve apenas para as misturas homogêneas nas quais você tem sólidos e por diferença de ponto de fusão, você separa um sólido do outro. A mais importante, se eu puder te dizer, a única importante seria a destilação. Destilação simples ou fracionada. O que consiste? Vamos supor que você tem uma mistura de água e sal ou uma mistura de água e álcool e você queira separar o álcool da água ou aumentar, diminuir a taxa de água na mistura ou tirar completamente a água do sal nessa misturinha? Como você faria? Você faria conforme esse vídeo mostra ou como esse vídeo mostra. Vou pegar aqui um videozinho super didático para você enxergar. Está aqui o meu vídeo didático. Ali, olha esse vídeo. Está vendo? Opa! Agora foi. Aqui. Fechou? Isso é uma destilação. Você bota no fogo aqui um frasco que tem um balão de destilação e esse frasco vai sendo aquecido, aquecido, aquecido e o líquido ele vai evaporando deixando todo sólido aqui. Nós chamamos esta área da destilação de área do resíduo. Todo resíduo sólido fica aqui nessa parte. O vapor sobe, passa por esse pedaço aqui que é desculpa, acontece, esse pedaço aqui que se chama de condensador e ele acaba condensando aqui do outro lado destilado que com o perdão da piadinha babaca a gente chama de destilado. Então por isso que destilado. Quem é o destilado aqui? Esse é o destilado. Esse líquido obtido aqui é o destilado. Então cuidem bem. Nós chamamos este líquido obtido aqui de destilado que está condensando e o líquido que estava do outro lado de resíduo. Então peço a gentileza de que você agora escreva ali no livro assim ó. Quem tem o livro escreve no livro assim querido ó. Destilação simples você tem aqui esse pedacinho escreva resíduo é aqui que o resíduo fica. Aí evapora passa pelo condensador e vem pra cá. Como é que a gente chama a substância que é obtida destilado? Destilado. Então esse é o destilado e esse é o resíduo. Entretanto se você tivesse uma mistura de água e álcool o que aconteceria? Tanto a água quanto o álcool ao serem aquecidos evaporariam gerando uma quantidade bastante densa e grande de vapores. Como eu separaria os vapores de água e álcool? Graças a uma coluna de fracionamento por isso o nome é destilação fracionada. A coluna de fracionamento ela é um componente desse equipamento de destilação que separa os vapores. Como o álcool ele é muito mais volátil que a água ele passa mais fluidamente com maior proporção por esses obstáculos e a gente obtém uma mistura destilada de porcentagem de álcool maior do que de água entende? Porque a água acaba não evaporando tanto quanto o álcool. Então se você tiver por exemplo vinho e se você ferver vinho tanto o álcool quanto a água do vinho passam para este lado de cá formando uma bebida chamada de conhaque que tem em torno de 40% de álcool ou seja passa muito mais álcool do que enfim antes havia aqui o fluxo de álcool é bem maior aí se você destilar de novo aquela quantidade você vai ter mais álcool passando aumentando gradualmente a concentração de álcool no destilado. Então em poucas palavras qual é a grande diferença entre uma destilação simples e uma fracionada? A simples é para misturas homogêneas cujos componentes tem diferenças grandes nos pontos de ebulição por exemplo água e sal o sal tem um ponto de ebulição altíssimo e a água 100 então a água evapora tranquilamente a 100 graus Celsius cento e poucos ou no caso um pouquinho mais porque ocorre efeito coligativo então a 110 graus Celsius por exemplo vamos supor e o sal vai ficar completamente intacto lá no resíduo agora a fracionada ela contém uma coluna de fracionamento que é para separar componentes que tem pontos de ebulição próximos então a gente necessita desse componente extra para facilitar esse fracionamento pensemos assim tudo bem? pouquíssimas palavras destilação fator pontos de ebulição diferentes quais são as diferenças entre a simples e a fracionada? a simples é para sólidos e líquidos sal e água por exemplo e a fracionada é para líquido líquido como por exemplo água e álcool tudo bem? bom a última página queridos traz uma sucessão de técnicas não muito relevantes a primeira delas é a cristalização fracionada elas não vão cair muito não vamos supor que você tenha lá uma mistura de água com vários sais se você começa a evaporar água alguns sais precipitam primeiro que outros se separando da mistura original eles como eles estão em forma homogênea aqui dentro e eles precipitam eles cristalizam nesse processo por isso que a gente chama de cristalização fracionada primeiro cristaliza um sal depois cristaliza outro e depois cristaliza outro ao passo que a água vai sendo evaporada porque cada sal precisa de uma quantidade X de água para poder se dissolver alguns sais precisam de muita água outros de menos água para poder se dissolver em maior quantidade tudo bem? então esse é o processo de cristalização fracionada separa sais diferentes em uma mistura homogênea a cromatografia por papel que é a que eu vou mostrar para vocês ela é muito legal muito interessante e ela é uma técnica que te mostra os corantes ou pigmentos de uma tinta por exemplo então ela consiste em pura atração da água por exemplo separar certas substâncias numa mistura então ela é muito comum para tintas por isso que a gente até chama de cromatografia que é um teste de cor então você vai ter a tinta de uma caneta por exemplo você pode fazer em casa você vai fazer uma pequena marquinha num papel e vai botar esse papel na água quando você bota esse papel na água a água vai por capilaridade subindo no papel tá vendo? olha ali ó e arrastando a tinta as cores que vão subindo mais vão sendo mais arrastadas pela água e consequentemente são as cores cujos pigmentos tem mais atração com a água as cores que ficam mais embaixo é aquele tipo de substância que se agarra vou me agarrar no papel ninguém me tira daqui não sai por nada e a água não consegue arrastá-las então dessa maneira você consegue separar todos os pigmentos que geram aquela cor que a gente viu na canetinha antes a água vai subindo porque ela vai escalando ali o papel por atração e ela vai empurrando as substâncias conforme ela vai fazendo esse processo de arraste como a gente chama então você pode depois analisar com uma reguinha pra ver qual foi o trecho mais arrastado ou menos arrastado e assim vai e aí você pode definir quais são as substâncias que tem mais afinidade com a água quais as que tem mais afinidade com o papel tudo bem? bom deixa eu fechar aqui então agora vamos pra uma outra técnica chamada de extração sinceramente a extração queridos ela consiste em uma substância solvente extrair outra então ela é muito usada a extração aqui nas misturas homogêneas pra extrair cafeína do café por exemplo então é um processo ou ato de extrair mesmo nós classificamos aqui no livro como enfim separação técnica pra homogênea porque o café é uma mistura homogênea filtrada e sem borra evidentemente é embaixo eu disse borra do café que é aquele pozinho do café que fica então vamos ver como funciona uma extração a extração funciona assim tem um vídeo pra ti olha só olha que legal você vai ter por exemplo tá aqui o vídeo onde está você tá aqui não aqui pronto ó tá vendo você vai ter uma amostra de café tá ali o café e daí você coloca ele no decantador funil de decantação botei aí o que eu vou fazer tem um monte de cafeína ali ai meu Deus eu tenho ansiedade ai eu tenho síndrome do pânico eu tenho pressão alta eu quero dormir e não consigo porque tomei café calma os químicos vão ajudar você você só precisa adicionar um solvente que vai cair pelo café e vai passar por meio do café esse que eles utilizaram foi o triclorometano e ele vai se separando com licença café com licença opa achei cafeína então conforme ele vai passando pelo café ele vai pegando a cafeína consigo e extraindo toda a cafeína do café ficando aqui embaixo como tu pode ver direitinho tá vendo bem separado ali separado do solvente do café perdão então quando você faz um banho dá uma lavadinha nele que é esse movimento que o rapaz tá fazendo aqui aí você lava bem ele pra homogenizar bastante extrair o máximo possível de cafeína do café daí o que você faz você bota de novo o decantador ele vai ficar tudo aqui embaixo abre ali o funilzinho de decantação e aí você consegue tirar toda a cafeína do café pelo menos em quantidades expressivas e depois é só destilar e aí você separa a cafeína do café porque o solvente ele evapora na destilação e a cafeína é sólida fica toda no resíduo logo o que a extração faz ela separa a mistura homogênea de sólidos e líquidos ou de dois líquidos por ação de um solvente externo que solubiliza um dos componentes bom pra finalizar aqui então queridos a gente tem duas que são a liquefação fracionada e a efusão duas gasosas liquefação fracionada consiste em transformar os gases em líquidos por ação de pressão e depois esquentá-los lentamente para que um gás evapore primeiro que outro ou seja você aplica uma destilação fracionada posteriormente logo a liquefação seguida de uma destilação fracionada é uma técnica que separa gases pelo fator ponto de ebulição por pontos de ebulição diferentes entre eles e a efusão é um processo de separação gasosa ou de um gás difunde por um sistema mais rapidamente que outro em virtude da sua massa quando você tem energia igual para dois gases tipo a mesma energia cinética para dois gases os gases que tem massa maior eles são mais lentos e os que tem massa menor são mais rápidos então se você tem um orifício e os gases vão passar por ele os que são mais leves eles passam muito mais em quantidade muito maior porque são mais rápidos porque energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre dois e por que eu falei em energia cinética porque quando dois gases estão sob a mesma temperatura eles têm a mesma energia cinética agora as massas vão influir na velocidade de movimentação desses gases entende então os gases que são mais leves passam muito mais rapidamente do que os gases que são mais pesados quer fazer esse teste enche dois balões um de gás hélio que tem uma massa super pequena massa do gás hélio é de 4 gramas por mol e um de gás carbônico que tem uma massa super grande 44 gramas por mol 11 vezes maior que o do hélio quando eu coloco os dois balões em observação eu vejo que o balão do hélio murcha muito mais rapidamente porque o hélio difunde pelos poros do balão bem mais rapidamente do que o gás carbônico que tem uma massa bastante grande portanto será lerdo ou lento tudo bem? e queridos para nós encerrarmos então só uma pequena observação no encadeamento de processo de tratamento de água como o professor passou o vídeo ali no grupo que a gente tem do nosso núcleo de química funciona assim no processo de tratamento de água você tem água represada que é bombeada para uma outra área digamos assim que são os tanques no primeiro tanque você aplica como está mostrando aqui a técnica da floculação que consiste em jogar o sulfato formar os flocos os flocos sobem e o barro denso desce quando o barro desce ele se sedimenta no fundo a água passa por um outro compartimento deixando o barro no fundo por ação da decantação e passa pelos filtros de carvão ativado que são formados por carvão areia pedregulhos cascalho para que nada nada mesmo ainda resida naquela amostra de água a água passou por ali só que alguns micro-organismos resistentes e traiçoeiros ainda permanecem dentro da água então o que acontece você usa o cloro que é o esterilizante poderosíssimo o cloro vai matar os micro-organismos mas vai acidificar a água e nós não queremos águas ácidas porque senão você pode ter problemas de saúde os canos podem ser podem ser perdão meu pai do céu podem ser corroídos e para isso você usa o cal então a cal ela vai regular o pH dessa água e ela não vai ficar muito ácida e para que você evite caries os brasileiros os técnicos brasileiros utilizam o flúor para evitar a proliferação das caries então a ação dele é exclusivamente melhorar a nossa dentição melhorar evitar aí o processo de caries tudo bem? então queridos espero que eu tenha ajudado bastante um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau